A Guiné-Bissau acolheu no domingo, em Bissau, a 63ª sessão da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Líderes africanos debateram questões regionais, incluindo eleições após o fim do período de poderes de transição resultantes de golpes militares no Mali, Guiné e Burkina Faso. E os Estados-membros também elegeram o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubo, como presidente da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, na sua 63ª edição. A tomada do poder no Mali, na República de Guiné e no Burkina Faso, através de golpes de Estado e, subsequent, prolongação do período de transição representa uma regressão dos valores do Estado e de direito democrático, adotados pelos Estados-membros através do protocolo adicional democrático e de boa governação e, por isso, o retorno à normalidade constitucional nesses três países irmãos é uma necessidade imperativa para a estabilidade política e a promoção do Estado de direito democrático e do bem-estar dos povos da nossa comunidade e da sua religião. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, criada em 1975 para promover o desenvolvimento econômico dos seus Estados-membros, inclui os líderes de Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal e Togo.